Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora, para este vídeo, a questão para a gente é a seguinte. O que acontece com o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, ou a potência aeróbica, na medida em que nós envelhecemos? Portanto, qual é a relação do VO2 máximo, da aptidão cardiovascular e da capacidade aeróbica, com o envelhecimento? Vamos entender isso neste vídeo. Pessoal, vamos lá. Então, agora é a hora de entender um pouco mais e definitivamente a relação do consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo, com a idade, com o processo de envelhecimento. Antes de eu começar a discutir isso, rapidamente, só entendo uma coisa. Cássio, tenho dúvidas em relação a isso, ao VO2 máximo, e você já está falando da idade, como é que é isso, de onde ele vem, eu preciso entender mais, tem uma infinidade de vídeos aqui. Dê uma olhada em todos os nossos vídeos sobre o VO2 máximo em si, desde os conceitos, fatores determinantes, o conceito de match, a forma de encontrar o VO2 máximo individual, pelos vários protocolos, alguns mais simples, outros menos simples, mais complexos. Tem uma gama enorme de vídeos aqui sobre o VO2 máximo, inclusive como fazer o diagnóstico e tal. A partir daí, entender essa relação do VO2 máximo com a idade é fundamental também para a gente, obviamente, sabendo o que acontece, entendendo e conhecendo os valores médios de VO2 máximo para cada faixa etária, nós conseguimos, a partir disso, fazer um diagnóstico do nível de capacidade aeróbica e de aptidão cardiovascular, porque o VO2 máximo é a principal variável fisiológica que nos mostra a aptidão cardiovascular. Tem vídeo aqui mostrando isso, como calcular o débito cardíaco máximo a partir do VO2 máximo. Então, eu consigo, a partir daí, conhecendo esses valores médios para cada faixa etária, fazer o diagnóstico do nível atual de aptidão cardiovascular de um aluno, de um paciente ou de um indivíduo qualquer. E, a partir disso, eu consigo traçar as metas de intervenção, de treinamento. Quanto precisa melhorar para devolver para esse indivíduo aquilo que ele tinha de VO2 máximo no auge funcional dele entre 20 e 30 anos de idade. Vamos lá, então. Atenção agora. O VO2 máximo, os valores médios de 20 a 30 anos, nós já temos. E tem o vídeo aqui, que é o primeiro vídeo das aulas práticas de VO2 máximo, que mostra como diagnosticar. Nos homens, primeiro, entre 20 e 30 anos, que é o auge funcional e, portanto, isso aqui é tudo VO2 máximo de indivíduos sedentários. Tem vídeo aqui no canal também mostrando valores de VO2 máximo de indivíduos treinados, de atletas, nas várias modalidades. Então, olha só. Nos homens sedentários, de 20 a 30 anos, a média de VO2 máximo é 40 ml por kg a minuto. Desde 36 a 44 ml por kg a minuto é o valor médio de normalidade, é o que se espera nos homens sedentários, adultos, jovens, 20 a 30 anos, saudáveis. Olha agora. Aos 40 anos, o que acontece com VO2 máximo? De 40, agora a média aos 40 anos é em torno de 35, 36 ml por kg a minuto. Aos 50 anos, os homens sedentários saudáveis, 31, 32 ml por kg a minuto. Aos 60 anos, 27, 28 ml por kg a minuto. Aos 70 anos, 24, 25. Obviamente, aos 80 anos, 21, 22. Aos 90 anos, 17, 18 ml. O que isso aqui está mostrando? E aí isso vai se repetir aqui nas mulheres. Ocorre uma redução, a partir de mais ou menos 30 anos, ocorre uma redução média do VO2 máximo de aproximadamente 10% a cada década. Ou seja, aproximadamente 1% ao ano. Isso nos indivíduos sedentários. Vamos ver nas mulheres os valores? Agora ficou fácil. Essa é a regra. Eu já vou mostrar por que isso diminui e, a partir daí, como nós aplicamos isso na prática para fazer o diagnóstico do nível de aptidão cardiovascular em qualquer etapa da vida e como estabelecer metas de intervenção com isso. Aguenta aqui no vídeo. Olha as mulheres. A média entre 20 e 30 anos, 35 ml por kg a minuto. Mulheres sedentárias, adultas, jovens, 20 a 30 anos, saudáveis, eutróficas, sobrepesadas, mas não obesidade. Tem vídeo aqui mostrando a relação da aptidão cardiovascular também com os níveis de obesidade. Aos 40 anos, agora nós já sabemos. A gente sabe que cai aproximadamente, em média, para a população sedentária, o VO2 máximo diminui em torno de 10% a cada década. Então, as mulheres de 35 para 31, 32 ml por kg a minuto aos 40 anos. Depois, aos 50 anos, as mulheres, 27, 28, caiu 10% daqui. Vejam que as mulheres, aos 40 anos, têm o VO2 máximo médio dos homens aos 50. Olha aí. As mulheres, aos 50 anos, têm o VO2 máximo médio dos homens sedentários aos 60. Por que essa diferença? Porque, naturalmente, já estão aqui. Já existe uma diferença de algo em torno de 10% a 15% entre 20 e 30 anos, dos 20 aos 30 anos, entre homens e mulheres. Se reduz 10% a cada ano, é como se a mulher estivesse 10 anos à frente do homem, em relação à sua capacidade funcional. O VO2 máximo de mulheres entre 20 e 30 anos é o VO2 máximo médio de homens sedentários aos 40 anos. Aos 60 anos, as mulheres têm em torno de 24, 25 ml por kg a minuto, que são os homens aos 70. E aos 70 anos, as mulheres têm em média 21, 22 ml por kg a minuto. Aos 80 anos, em torno de quanto? 18, 19 ml por kg a minuto. Pronto. Esses são os valores médios, então, em cada uma das faixas etárias. O padrão de redução médio é esse. E o VO2 máximo diminui, portanto, com a idade. Por quê? Fundamentalmente, porque a gente tem com a idade uma redução da frequência cardíaca máxima. Esse é o principal fator. E lembra, isso aqui é independente do treinamento. Estamos falando aqui de valores médios de VO2 máximo para indivíduos sedentários saudáveis. Mas, mesmo para o indivíduo treinado, o VO2 máximo também cai. Num padrão um pouquinho diferente do sedentário. Cai em torno de 0,5% ao ano. Por quê? Ele consegue sustentar as demais variáveis. Então, a frequência cardíaca máxima diminui. Também ocorre uma diminuição do volume de ejeção máximo. Em menor escala do que a frequência. Se diminui a frequência cardíaca máxima e ou o volume de ejeção máximo, ocorre uma redução do débito cardíaco máximo. Se vocês pegarem a primeira aula nossa falando do VO2 máximo, quais são os fatores determinantes, o VO2 máximo é determinado pelo débito cardíaco máximo. E fora isso, também ocorre, na medida em que nós envelhecemos, principalmente depois dos 40 anos, uma redução da massa muscular. A sarcopenia, que vai se agravando, se exacerbando, mas tem vídeo aqui falando disso. Dá uma olhada nisso. E aí diminui também, né? Por conta da diminuição da massa muscular, diminui a diferença artério-venosa de VO2 máxima, que é o outro fator determinante do VO2 máximo. Fundamentalmente, o principal deles é esse aqui, a redução da frequência cardíaca máxima e, consequentemente, a redução do débito cardíaco máximo. Cássio, eu não sabia disso, a frequência cardíaca máxima. Adivinha se não tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre a frequência cardíaca máxima. Pronto. Para fechar agora o nosso bate-papo aqui. Então, isso é o que acontece. Esses são os fatores que levam a essa redução. E aí, Cássio, para que serve esse conhecimento? Atenção. Você recebe amanhã um aluno aí na academia, no personal trainer, alguém, recebe um aluno e ele tem 50 anos. Você faz os testes de VO2 com ele, faz um teste. Teste simples, tem teste para fazer em casa, teste na bicicleta, teste na esteira, teste de marcha estacionária, teste em pista. Tem uma infinidade. Tudo tem aqui no canal. Aí, ele tem um VO2 máximo, por exemplo, de 31 ml por quilograma por minuto. Qual o seu diagnóstico? Dá uma olhada nos vídeos nossos aí de diagnóstico. Se ele está com 10% de variação da média, o nível é normal, regular. Esse é o nível de aptidão cardiovascular. Então, ele tem uma aptidão cardiovascular regular, normal, compatível com a idade dele. E agora, qual é a minha meta de intervenção para melhorar o nível de aptidão cardiovascular e capacidade aeróbica dele? O ideal para esses indivíduos que não são atletas, nada, e que querem melhorar a saúde, qualidade de vida, prevenir doenças cardiovasculares, diminuir o risco cardiovascular, nós sempre vamos buscar colocá-los mais ou menos, em torno de 20% a 30% acima da média para a idade. Isso é estabelecer um nível de aptidão cardiovascular? Bom, é assim que funciona. Dá uma olhada no vídeo em que eu mostro exatamente isso. Mas está aqui, está resolvido aqui para a gente essa questão. O que eu devo buscar de VO2 máximo desde esse indivíduo aqui em qualquer faixa etária? Sempre uma busca de um valor de VO2 máximo, 20% a 30% acima da média para a idade. Portanto, quanto seria a minha meta com esse indivíduo? 31%, 32% é a média? Se eu colocar 20% para cima, quanto aqui? 6, né? 3, 31%, 10%, 3,1%, 3,2%, 20%, 6%, 25%, 8%, 30%, 9%, 9% e pouco. Então, ele vai de 31% para onde? Para 40 ml por kg. Olha lá, olha lá, o que eu fiz agora. Eu recebi um indivíduo com 50 anos com VO2 máximo de 31, 32 ml por kg por minuto. Sei que no auge funcional da vida dele, entre 20 e 30 anos, ele já teve 40, estabeleço uma meta de 20 e poucos por cento a 25, 30% acima e devolvo para ele o nível de aptidão cardio-mascular que ele tinha quanto? Aos 20, tinha quando? Aos 20 anos de idade. Como é que eu chamo isso aqui? Eu denomino isso aqui, não esqueçam, ó, de rejuvenescimento, rejuvenescimento funcional. É assim que eu defino isso, é assim que eu entendo isso. Ele rejuvenesceu 30 anos funcionalmente. Tinha 50 e uma aptidão cardio-mascular de 50 anos, agora eu devolvo para ele o coração que ele tinha aos 20 anos. Isso é um rejuvenescimento funcional, rejuvenescimento da capacidade de trabalho. E lembra que isso aqui tem relação com o trabalho, é só olhar os nossos vídeos aí sobre os metros e entender isso. Isso aqui são 9 metros, aqui são 11,5 metros. Isso aqui é uma velocidade de 9 por hora por 2 minutos. Isso aqui é uma velocidade de 11,5, 12 por hora por 2 minutos. Isso aqui significa 9 por hora por 20, 30 minutos. Mudou toda a realidade, toda a capacidade de trabalho. Ô, Cássio, se eu recebo um homem com 60 anos, 27, 28? 28 aqui é praticamente 30. Coloca ele 30% acima. Vai ser mais quanto? 9 ml por quilograma a minuto. Para onde ele vai? 28 com mais 9, 37, 36, 37, 38 ml por quilograma a minuto. Onde é que eu deixo ele aqui? Entre 30 e 40 anos, ele tem 60. Eu devolvo para ele um coração de quanto? Um coração de 30 anos. Rejuvenescimento funcional. É assim que a gente utiliza isso na prática. Faço o diagnóstico e a partir daí estabeleço uma meta que deixe ele sempre 20 a 30% acima da média para a idade. Portanto, busco com ele um nível de aptidão cardiovascular. Bom, isso aqui é compatível com saúde, com qualidade de vida, com prevenção de doença, com promoção de saúde. Prevenção de doença, principalmente cardiovascular. A mesma lógica é com as mulheres. Olha uma mulher de 50 anos que tem 27, 28 ml por quilograma a minuto. Se eu colocá-la 30% acima da média, para onde ela vai? Ela vai para o VO2 máximo que ela tinha aos 20 anos de idade. De 50 para 20. De 60 para 30 anos de idade. De 70 para 30 anos. Para vocês terem uma ideia disso, e fechamos aqui, homens ou mulheres fisicamente ativos ao longo da vida, em geral, aos 70 anos de idade, homens têm VO2 máximo em torno de quanto? 35 a 40 ml por quilograma. A média de homens fisicamente ativos ao longo da vida. Aqueles que são muito mais ativos e treinam ainda para competições, têm bem mais do que isso. Mas indivíduos fisicamente ativos, não se envolvem com competição máster, têm valores VO2 máximo homens em torno de 35 a 40 ml por quilograma a minuto. Com 70 anos de idade, ele tem VO2 máximo de quanto? 20 a 30 anos de idade. É assim que nós precisamos chegar lá na frente. Só o exercício nos permite isso. É só o exercício que me permite, aos 70 anos de idade, ter um VO2 de 20 anos, 30 anos, e, portanto, ser funcionalmente alguém com 30 anos. Eu chego aos 70, mas funcionalmente eu tenho 20, 30, seja homem ou seja mulher. É isso que nós buscamos no que diz respeito estritamente ao VO2 máximo. Agora, imagina isso composto com nível de força, e tem vídeo aqui falando disso, o resgate funcional e o resgate de força com os idosos, com nível de força compatível com 30 anos, e um nível de aptidão cardiovascular compatível com 30 anos. Ele tem 70, 80, mas funcionalmente, e na sua capacidade de trabalho motor, ele tem 30 anos de idade. Então, ele aos 80, 70, 80, ele vive funcionalmente, e do ponto de vista do trabalho motor, como alguém que tem 30 anos, sem nenhuma limitação física o motor, e, portanto, com nível de qualidade de vida infinitamente melhor. E, obviamente, se tem um VO2 e uma aptidão cardiovascular compatível com 20, 30 anos de idade, ele tem um nível de risco cardiovascular infinitamente melhor, menor, desculpa, do que os seus pares sedentários, com os valores de VO2 máximo típicos para a idade. Maravilha! Espero que tenha ficado claro, que isso ajude a colocar esse conceito também na prática do dia a dia nosso, na intervenção, nas mais várias faixas etárias, no jovem, nos indivíduos de meia idade e terceira idade, para que a gente possa, a partir daí, também, efetivamente, qualificar a nossa intervenção para poder garantir, então, treinamentos e processos de intervenção com um nível maior de objetividade no que diz respeito, principalmente, aqui, à aptidão cardiovascular. Se gostaram, então, peço aí para deixar a sua curtida, recomendo o vídeo aqui para os seus colegas, para os conhecidos, peço também, né, que recomende o canal para os conhecidos, caso não sejam inscritos, se inscrevam aqui no canal, convido também a fazer parte aqui do nosso Clube de Meios e espero revê-lo nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado!